Olá pessoal, eu sou a Vanice Bonavigo do blog Armazém da Energia e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância da gente conhecer os nossos números, o que um mapa numerológico cabalístico te dá de respostas para a sua vida em geral. Gravar esse vídeo veio a ideia de uma pergunta de uma leitora nossa que colocou no formulário o nome dela é Adriana e a Adriana me apresentou uma situação, ela tem vários problemas profissionais porque ela sempre tem um problema com o chefe, com as lideranças e aí ela colocou a data dela de nascimento Adriana nasceu num dia primeiro, então só daí a gente já consegue mapear um pouquinho as coisas Então assim, Adriana e todas as pessoas que nasceram no dia primeiro, no dia 10, no dia 19, no dia 28 Esses dias são dias que somam um, então a pessoa que nasce num desses dias, olha, eu vou te falar uma coisa Se você nasceu numa dessas datas, você é um líder, então o que acontece? Se você trabalha numa organização onde você responde para alguém, onde você tem alguém, um superior e tal, você possivelmente vai ter problemas Por quê? Porque você deveria estar numa posição de comando, você tem que buscar isso na sua vida, uma situação onde você seja o líder, a líder Então Adriana, veja bem, isso eu vi só pelo dia em que você nasceu, depois eu vou gravar vídeos sobre os números de destino Você também tem um destino que aponta para a liderança, mas isso vai ficar para uma outra conversa Assim como eu já ri um pouquinho assim, só de ver o seu primeiro nome, Adriana, você tem quatro vezes o número um nesse seu pré-nome Porque a letra A e a letra A e a letra I valem um, então veja bem, Adriana traz quatro vezes o um nesse pré-nome Ou seja, você é uma pessoa que gosta de mandar no pedaço Então, quando você faz o seu mapa numerológico cabalístico, você tem essas respostas Você começa a entender por que algumas coisas acontecem na tua vida E muitas vezes essas coisas se repetem, repetem incansavelmente até você olhar para o problema e buscar uma solução Tchau! 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 Tchau!